Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui no Bom Retiro e eu vou mostrar para vocês a M Coffee Festa, que tem vestidos de festa, gente, com preço muito, muito bom mesmo, vende atacado e varejo e entrega para todo o Brasil. Já vou falar para você, ó, se inscrever aqui no nosso canal, clicando aqui, e também ativa os sininhos, gente, senão você não recebe aí as nossas notificações e não fica por dentro de todas as nossas dicas. Damos os melhores conteúdos do Brás, Bom Retiro, Setefigênio, ó, é tudo aqui com a gente, hein? Então já vou começar para vocês falando, tá, dos modelos que tem aqui. Bom, primeira coisa, atacado, super simples, gente, você pode ver essa, ó, o tamanho da loja, enorme, diversos modelos, preço único, tá, gente? Acho que essa daqui é uma das únicas lojas que eu conheço de vestidos de festa, que pratica um preço único para o vestido de festa. Qualquer um desses modelos que você está vendo aqui, você vai pagar apenas 130, deixa eu ver, é isso mesmo, 130 reais no atacado. Vou convidar a Lívia para vir aqui comigo, que assim ela já vai mostrando para vocês os modelos que ela tem. Todos esses modelos também têm cores, tá bom, gente? Tem cartela de cores em todos eles, tá? Esse daqui, ó, como que faz para você comprar no atacado? Qual que é uma dessas peças aqui que são 130 reais no atacado? É só você comprar seis pecinhas variadas que já sai preço de atacado. Você pode conhecer a loja deles, que está aqui na José Paulino número 564, ou você pode comprar pelo WhatsApp, que está passando aí, ou também pelo site, que é o mcopfesta.com, tá bom, gente? No Instagram deles, o mcopfesta, eles postam aí todas as novidades. Você pode seguir também pelo Instagram, está aparecendo na tela aí para vocês agora, tá? Amiga, eu posso te pedir uma pergunta, fazer uma pergunta, por favor? Os modelos aqui, como eles funcionam? Eles têm tamanho? Como que é? A gente trabalha P e G, e a gente também trabalha com alguns modelos até o 48. Até o 48? Isso. Então vai do P ao G e também... E 48. E até o tamanho 48, tá, meninas? Aí você fala assim, ah, mas como que faz para a gente comprar aqui no varejo, tá, gente? Deixa eu vir aqui desse lado para mostrar para vocês as cores que você vai encontrar nos modelos em lurex. Varejo é R$ 150,00, qualquer um desses modelos que você está vendo aqui, ó. Esse modelo aqui é um modelo que sai bastante, ó. Ele fica lindo no corpo, gente. Deixa eu pegar uma aqui só para mostrar para vocês, ó, o detalhe nas costas, olha. Tem um caimento bem bacana, ó, com bojo. Olha que lindo esse logo, ó. Material de lurex. Muito bacana a festa. Aqui, ó, vamos ver, tem assim, ó, também com preto. Tem aqui esse modelo aqui, ó, que tem esse nozinho que também está super na moda, com a fenda. Deixa eu ver se tem algum aqui no manequim. Não, esse não tem. Mas deixa eu pegar um aqui para mostrar para vocês, olha. Tem aqui, ó, a cauda, que dá um movimento. Esse daqui, ó, tem a questão do detalhe. Lindíssimo, né? E todos eles também você vai encontrar, sabe o que, gente? Aqui é a cartela de cores, ó. Também tem assim, ó, mais fechadinho. Esse aqui, ó, tem um detalhe na perna aqui, ó, para ficar bem luxuosa. Vamos entrar aqui, ó. Olha os vermelhos, que lindo. Bonito, né? Um tecido pesado, bem legal, olha. Esse verde, chiquérrimo, ó. Eles ficam bem rodadinhos, esses vestidos. Você pode ver aqui nas manequins, o exemplo. Esse daqui é muito legal, esse vestido, gente. Esse daqui é aquele multiformes. Olha as manutenções que elas fazem. Bem legal, né? Lindo. Outro dia eu vim aqui, ela estava me ensinando. Tem os detalhes que você coloca com o anel. Aí você compra o anel, compra os broches e você vai montando da forma que você quiser. Olha, também tem branco. Olha só que lindo esse branco. Maravilhoso, né? Agora eu vou convidar você para vir aqui, ó, para a gente podendo ver. Assim, olha o tamanho da cartela de cores que ele tem, gente. Olha esse daqui. Esse aqui chama rosa milenal. Eu vi na internet, porque alguém que ia casar só podia usar essa cor. Achei super chique. Não é rosa, né? Não. Rosa milenal. É, pode procurar. É um rosa diferente. Aqui, ó, ela tem todos os tons, ó. A gente pode falar que vai dar paleta rosa para o nude. Olha esse aqui, que lindo, ó. Olha esse daqui, ó. Aqui também tem, olha só, essa cor de pink. E vocês já escolheram aí o vestido das madrinhas, que aqui é bom para fazer vestido de madrinha, né? Quando todas elas vão casar, na verdade. Você escolhe umas 10 madrinhas para todo mundo usar o mesmo vestido da mesma cor, que é perfeito, né? Perfeito. Perfeito. Você já fala assim, ó. Você vai lá na M-Coffee, casamento é tal dia, eu já escolhi a cor que vocês todas têm que usar para não ter briga. Se não, elas também vão querer... Tem aquelas que é ousada, quer sambar na cara da noiva no dia do casamento. Aí não dá, né, gente? Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Hoje elas fizeram a vitrine toda voltada para o azul, na prosperidade. Olha que coisa linda. Olha, que eu falei para vocês, ó. Você pode amarrar assim, você pode amarrar assim. Olha, ela fez todos os tipos aqui, ó. Que você pode usar o vestido multiformas. Você pode colocar aqui, igual elas usaram aqui, o anel para fazer o detalhe. Olha esse aqui que legal. Nossa, muito bacana, gente. Eu vou deixar ali, vou mostrar para vocês agora aqui, ó. Em detalhes, todas as peças, qualquer uma delas no atacado, 130 ou... No varejo, 150. Música 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 Agora aqui eu vou mostrar para vocês, olha, mais uma palita de cores desse modelo que eles têm aqui. E, olha, todas as cores, gente. A cartela deles é bem variada. Aqui você pode encontrar todos os tamanhos. Aqui tem provador também? Tem. Tem? Então, as meninas que querem provar, elas podem vir fazer a prova do seu vestido. Olha essa cor que linda. Champanhe. Uma outra informação que eu queria falar, gente, é que esses daqui você vai encontrar todos os tamanhos. Tem alguns modelos que vão até o tamanho maiores. Mas o vestido multiforme, apenas, ele é o tamanho único. Porque ele vai vestir até o tamanho 48, é isso, né, amiga? Do PP ao 48. Porque como ele faz aqueles diversos amarrações, o tecido dele é diferenciado, é um vestido que se adapta bem ao corpo, tá? E esse daqui, ó. Tudo que você imaginar de cor, eles têm uma cartelinha bem bacana. Você pode estar pedindo para eles aí também pelo WhatsApp que está passando agora aí no seu vídeo. Ou se você preferir, vem visitar pessoalmente a loja Amy Coffee aqui no Bom Retiro. Espero que você tenha gostado da minha dica. Faça ótimas compras. Um beijo e até a próxima. E aí 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 O que é isso?